Diretamente, restante, logo, parte É a Dica, LLJP e o Magal, Magal GME, foda Já chegou na Dubai, já chegou os paredão Alas finas no kit de mó chave Os meninos cheios de maldade dançando no pancadão Já chegou na Dubai, já chegou os paredão Alas finas no kit de mó chave Os meninos cheios de maldade dançando no pancadão É que meu corpo tá na metade Enche aí, sem vontade Que hoje eu vou dormir mais tarde A bala causa emoção A GME, acompanha a versão Trazê, cora do baile Ei, 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 ei Boa noite no Andra Dozim, molez, sincão Papo usada na minha tag Morena mais tarde Talvez nós faz um pinhão O destino azul Desse corpo nu Se dropa de bruxo Só pra começar Só nós dois pra um Parte o F1 Fácil de desistar Seu sobrenome é problema Ela é a garota da cena Vem cá, nega, dança pra mim Vem cá, nega, dança Só pra me ensinar Sem destino Olha a fuga do menino Hoje a noite promete Seu vumbum vai tomar dágua Sem parar Só com o bocaço que mete Tico que te quete Tico que te quete É gostosa Sei que você curte Quando o beat aumenta Esse rei quebrano É Campeira Leita É Campeira Leita Olha que menina cretina Sua puta fascina Que é mina Leva da loucura Sem parar Olha que menina cretina Sua puta vacina Que é mina Leva da loucura Sem parar Toma, toma O seu mundo Até o mundo No chão fumando balão Tá tão bom, tão bom Que é no seu Fondeu Até o No chão fumando balão GMA É foda Aqui é só as bravas Func da quebrada Escutou?